É, é que você tá magro, aí ficava... Ah, aí entrou o Leandro, entrou todo mundo. Leandro entrou? Ai, tá. Ô, Fábio, que bonitinho o seu fundo, cheio de Papai Lael. Oi, Miriam. Oi. Mas a gente tem o Papai Noel de verdade ali na casa da Marina. Daqui a pouco ele vai aparecer aí. Eu contratei um Papai Noel, Miriam. Você tem o Papai Noel? E uma duende, ó. O que que foi? O que que foi? Eu não tenho nada de Papai Noel, eu contratei um duende e um Papai Noel. Ah, um duende, eu entendi. Tem uma... Duende? Não, um duende é o que é o duende. Ah, eu entendi. E daqui a pouco vem o Papai Noel. E você tá onde, Marina? Então, e depois tem um... Como chama? Uma adivinhança. E adivinha de que que eu estou? Fantaciada. Você tá pensando já de reina. A reina que puxa o Papai Noel. Não. De fato, Miriam, essa foi a intenção inicial. Ó, chegou o Papai Noel contratado. Sim. Ai, que ótimo. Sim, não, 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 não. Não, 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 não. E a gente, tira a roupa. Não, é o último tinha que vir com tudo, né? Ai, não, não, não. A Pelé, aqui é o condomínio, vê quem que tinha alguma coisa de Papai Noel. Tô muito preocupada. Então, a Bianca queria que eu seja a reina, porque tínhamos doente de Papai Noel e começou a se tentar ser a reina. Mas agora é a mamãe Noel. É a mamãe Noel malévola de um filme de Natal. Que legal. Oi, Nádia. É a mamãe Noel malévola do filme de Natal. Que vai querer assassinar o Papai Natal. Isso já ficou um pouco pensado. Cuidado, André. Cuidado, André. Vamos fugir. Papai Noel. Papai Noel. A Bianca ontem me perguntou se o Papai vai existir. Eu acho que é isso. Aí eu falo assim, o que você acha? Escolhe. Você quer que exista? Então, tá. Você que escolhe. Eu sou judia, não posso responder. A minha mais velha descobriu assim. Uma vez a gente comprou o presente e enviou assim, por cima do armário. Lá pra cima do armário. E chegou no Natal, a gente deu, fez aquela cena. Que era do Papai Noel. Que não sei o quê. Aí ela, ih, mas eu vi esse presente lá em cima do armário. Por exemplo, a Bianca hoje ganhou o presente do Papai Noel, que trouxe o adiantado, entendeu? Ah, quem que? Depois que ela respondeu, eu preferi a visita, porque ganhou o presente, então ele trouxe o presente hoje. Oi, gente. Tudo bem? Oi. Oi, Mariana. Bom, eu vou dar um passeio aqui, tá? Porque como eu sempre sou uma pessoa que não tô fantasiada, nem decorada, nem nada, só pra vocês verem que agora, agora eu arrumei, tudo bem bonitinho. Olha! A minha casa já tá toda de... Eu sou ótima pra mostrar coisa, né? Olha, sim, abaixou a imagem. Vai e abaixou. Olha, Papai Noel. Tudo de Natal. Tudo de Natal. O Papai Noel aprovou lá a decoração? É, aqui a gente já tá em clima de esperar o Papai Noel, e esse negócio das crianças é uma confusão, né? Porque quando a gente tem família que tem criança mais velha e mais nova, é complicado, porque Deus mais velho conta pros mais novos, fica tudo mais difícil de esconder o Papai Noel. Coloca a minha touca de Natal. Eu fui até procurar a minha touca de Papai Noel, mas eu não sei, acho que eu perdi ela no tempo aí. Eita, dia de gente hoje. Pois, a touquinha do boiara agora é de verdade, né? Não é fundo. É de verdade. Tem, não? O que tá escrito no boiara? Até meu bonequinho lá atrás tá com touquinha. E tem luz que tá atrás do boiara. É, tem luz. É fenomenal o Natal de vocês. Eu virei aqui pro lado de cá, que a mesa tá toda com a decoração, mas não vai aparecer nada, por isso que eu mostrei. Eu pensei que ia aparecer. Mas das duas, uma, ou aparece eu ou o Papai Noel. O Papai Noel vai ver a melhor, né? É, mostra o Papai Noel. Eu deixo assim. Bem-vindo a todos que estão chegando aí. Tá dia de gente. O pessoal tá com saudades. Ô, Fábio, por que que essa... E tá ficando com o cabelo aí? Eu tô com inveja daí, ó. Eu não sei quem... Ah, esses lacinhos de Mamãe Noel aí vai ficar bem bonitinho, ó lá. O Gabriel chegou. Não pensei nisso, ó. É, tá, Cláudio? Pode estar. Tem muito professor hoje, né? Que fosta com o tempo de departamento que hoje vai falar, né? É. É a nossa reunião. Tá pra fazer a palestra na Lombo, hoje? Não, mas se tiver uma reunião de fim de ano, vai ser hoje, Lombo. Porque tem, acho que a gente pode... Marina, depois que eu mandei o e-mail da CGU ontem, depois que eu mandei o e-mail da CGU, aí todo mundo veio, né? Todo mundo criatou. Atividade. Você sabe isso quando eu... Tá gravado, entendeu? Tá ali gravado. Não, eu acho que... Eu me contava... Ô, Leandro, desliga um pouco que eu preciso contar uma parte que foi inventada para estudar com a divulgação. Mas eu não posso falar se estiver gravando. Depois a gente fala para... Para... Na edição, para Alexandre, tira na... Não, 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 não. Não, não. Tem que garantir, né? É. Eu só falo de me ligar o microfone. Peraí. Menek, a gente se corta a gravação agora, fica meio... Tudo bem, tudo bem. Depois a gente faz a sessão bacharia no final, sem gravar. É, não, 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 não. Sempre no final, aí termina a palestra oficialmente, a gente para de gravar e fica conversando. Aí não esquece. Agora eu conto a sessão que foi vetada pelo chefe, que eu ia divulgar, o chefe vetou. Não, não, não. Tá, aí no final, mas não esquece. No final, você conta, né? Tá bom. Pessoal, quem quiser ir lá e abrir o microfone, abrir a câmera, dar um oi, este momento. Marina, você ficou muito linda de Mamãe Noel. Obrigada. Mamãe Noel, Runa. É a Mamãe Noel, Malévola, Malvada, do filme. Do filme que não... Você tá me lembrando o doutor de vago, Marina. Algo assim, algo assim. É mesmo. É o filme que eu imagino da Mamãe Noel, Malvada. Eu achei que era touca de um casaco, né? Não, não ia ter um casaco. Exato é, só que tirei o casaco e sabe aquela coisa que... Ah, legal mesmo, hein? Pois é. Tem o escalco que tirou do Guedes. Olha, o Ricardo não resistiu e abriu a câmera, olha lá. Tudo bem, senhor Ricardo? Tá vendo o que tá... Não tô bem, quanto você, né, professora? Olha, aí eu vou te dizer, meu filho, nem fali isso, que esse ano não tô sendo uma boa referência. Falso não. Ficando sem bairro esse ano? Nem falho, gente, olha. O que é a depressão da pandemia, né? Eu não sei se... Eu não me lembro. A Miriam... Eu não sei se algum de vocês entrou lá no evento do sindicato. Foi entrei, mas deu uma deprê de ver aquele pessoal tocar lá. Menino, me deu uma choradeira. Eu tive uma crise. Cada nome de amiguinho que eu via lá naquele chat, fiquei chorando com uma retardada. Que sei lá, passei uma hora aqui deprimida. Me deu até um... Falei, olha, vou dizer uma coisa. Chorar no baile online do sindicato é o fim de carreira mesmo. A distância ainda por cima. Bom, pior ia ser se a gente fosse no baile, porque às vezes, dependendo do tantinho que você bebe, ali um copinho a mais, né? A paz é que é parte boa. Todos esses anos eu nunca chorei ao vivo, mas eu chorei aqui mesmo. Como foi o evento? Você estava falando ou fazendo contra o tratado? Foi muito bacana. Bom, eu não peguei do começo. Na verdade, quando eu me lembrei, já estava na metade. Aí que eu fui assistir... Eu não sei o começo se teve aqueles discursos, aquelas coisas que costuma ter, né? Eu peguei a parte das apresentações. E aí teve sorteio de um monte de coisa. Sei lá, vamos dizer que devia ter 50 pessoas. E eles sortearam, sei lá, umas 20 coisas. Claro que eu não ganhei nada. Porque realmente eu não nasci... Todo mundo ganhou alguma coisa. Foi bem legal. Foi bem bacana. Então, realmente, eu achei assim... Mas eu, de fato, fiquei emocionada de ver o povo lá. Porque, afinal de contas, todos esses anos o Daímpio ali marcando presença, né? A gente é um departamento que tem mais gente no bairro. Se o Daímpio pontuasse de algum jeito, a gente... Não é que a gente tem o maior número. A gente fica junto. Porque os outros departamentos é tudo brigado. Fica tudo no departamento. Ah, então é. Viu? Pode ser. Pode ser. Só tem cena. A gente vai tudo nas mesinhas do lado do outro. Porque a gente vai tudo amiguinho. Abraçar de... Quando você fica numa mesa que tem uns intrusos de outros departamentos. É verdade. Às vezes tem uns estudos de outra universidade também, né? Isso. Você pega o convite de alguém e for também tem, né? Às vezes. Que nem está na situação, pega o convite de outro e vai, né? É, é isso mesmo. Mas eu quero saber onde é que está a asa, meu filho. Você está na nuvem aí sem asa? Espera aí. O papai Noel chegou com barriga em fundo. Olha só. Cadê, papai Noel? Olha a barriga. Estou com barriga. Ele passou o dia, comentou o Cidelaide, só para profetismo, viu? Só para poder ter a barriga hoje. Olha lá. Está nesse fundo aí, gente. Que a gente... Ele some. O papai Noel some no fundo. O papai Noel some no fundo. Cadê? Que o papai Noel tem o seu cabelo. Você pode colocar o céu? Não, eu vou tirar o fundo. Não, eu quero colocar o céu. Eu vou tirar a Bianca. Por que eu não estou vendo? Eu estou vendo. Tendo, muda aí de lugar. Eu quero colocar o céu. Não, eu estou aqui, Bianca. A Bianca já estava falando, mas como assim, mamãe, é o último? Não vai ter mais? Eu quero mais. Eu adoro. Fica de ladinho, o papai Noel. Eleandro, tira uma foto aí do papai Noel de barriga. A Bianca está trocando de fundo. Bianca, não estou aqui. Troca o fundo que o vermelho, com o vermelho a gente não vê. Não, agora não é fundo, agora é parede mesmo. Aquele vermelho é parede. Ô, André, agora põe a barriga. Barriga, brinca a vermelha. Ah, você já estava de barriga? Oi, Deus do céu. Oi, Deus do céu. Ai, eu achei que a mulher é grávida, né? Deus do céu. Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoal. Oi, Cris, tudo bom? Tudo bem. Aproveitando que está todo mundo reunido. Tem candidato para chefe do departamento? Ô, Tátula, vê se esse assunto é final de ano, a reunião é divertida, Tátula. Na condição de presidente da comissão, me permito a palavra aqui. Se um candidato em potencial, pode ser a candidatura fundou. Porque eu acabei de receber a lista dos componentes da comissão eleitoral e o candidato está na comissão. Então não vai ter mais como colocar esse candidato. É muito esperto ele. É. Tem um cara que sempre está na comissão aí. É, cara é esperto mesmo. Tem um aí, que eu não vou falar o nome. Tem um aí que estava bem votado para ser chefe, mas ele vai ter que impugnar a candidatura dele. Não, tem que impugnar a candidatura dele de secretário. Na lista. Não, mas tem uma cláusula que você pode expurgar a pessoa da comissão para ela voltar a ser candidatária. Ah, então... A gente vai ver se consegue reverter isso. Não se preocupe. Você pode falar quem quer? Um membro externo? Tipo o André, assim? É mesmo, depois eu estou mais voluntário lá. É, eu estou mais voluntário lá. Mas tem um e-mail para as pessoas que têm interesse em ser chefe de partida e apresentar as candidaturas. Semana que vem saiu. Ainda estão... Hoje foi a reunião da comissão. O Fábio participou lá. Mas ainda está um pouco, ó... Um pouco ainda incipiente o negócio. Semana que vem fica mais claro e a gente comunica a todos. Está um pouco tumultuado ainda. O Leandro está pedindo para ficar sorridente, assim. Não, 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 não. É, eu estou requisitado. Não, não, não. Bom, vamos... Vamos começar. Vamos lá. Então, vamos dar início ao... Eu perdi a conta. O décimo do ano. O décimo terceiro. O décimo terceiro. O terceiro petisco. E o último do ano maravilhoso 2020. É, é. Viva! E, obviamente, vamos expedir o petisco do ano com uma palestra virtual. Coisa que a gente não fez ainda, né? Nesse ano, nenhuma, né? Ninguém assistiu nenhum evento virtual. Então, a gente teve essa maravilhosa ideia de fazer esse último petisco virtual para os participantes que estão hoje e a primeira vez. Os petisco são os encontros que a gente tem tido cada 15 ou 20 dias com o propósito de divulgar o trabalho de pesquisa dos professores. É, olha só. E é... E, neste momento, também, de confraternização, de ficar perto dos professores, dos alunos, de nos conhecer. Então, bom, na versão presencial, a gente fazia umas comidinhas antes da palestra. Hoje a comidinha é por conta de cada um Mas esperamos Que logo logo a gente possa voltar A compartilhar as coisinhas gostosas E hoje Para terminar Finalizar esse evento com o tema De Natal Temos o professor Tacla Para anunciar a última falência E dar homenagem às perguntas Das criadas do porquê, porquê, porquê Cada segundo, né Bianca? Porquê, porquê, porquê Então Tacla, é com você Só uma coisa Tacla, não sei se você Prefere que as perguntas deixem para o final Ou se a pessoa quer falar alguma coisa Pode abrir o microfone E mandar ver Pode interromper Beleza, então Quem tiver pergunta, coloca no chat E dependendo do andar ali Talvez possa não atrapalhar o speech Não sei Tipo assim, quero perguntar Ou levantar a mãozinha Mas a gente que está apresentando Não vê o chat O Leandro não está conseguindo acompanhar Posso ficar ali no chat Se alguém não se anima Mas... Levanta a mãozinha Fala e interrompe É que foi aí, fala Não, fala que está fazendo pose Ah, só está fazendo pose Pensei que você tinha que fazer Levanta a mãozinha Levanta aí É, levanta a mãozinha Mas quem está falando não vê Então... Ah, beleza, então Tem que abrir o microfone mesmo Ou então põe no chat Se quem quiser põe no chat Daí a Marina passa a pergunta para o Táclis Colocar Pode ser Pode ser Então, é com você Tá Tá legal Então... Tá bom Boa tarde para todos Para todas Obrigado por terem vindo Eu queria agradecer primeiramente a Marina Que concretizou essa ideia De compartilhar nossos trabalhos Com comunidade interna Externa Dar um trabalho enorme Todo o pessoal que está ajudando ela E esse aqui é o 13º petisco do ano Então... Podem... 13 petiscos no ano Foi uma marca bem impressionante Foi realmente um esforço de organização muito grande Então... Começo assim Parabenizando a Marina Valeu mesmo Foi... Foi muito legal Pena que a gente não pode mais Esse último aí seria uma... Provavelmente teria alguma coisa, né? Para a gente beber e tal Depois, né? Seria mais animadinho e tal Mas vamos lá É... Eu vou tentar compartilhar aqui a... A tela Deixa eu ver se vai aparecer para vocês Deixa eu ver como é que é aqui esse negócio Uma janela Aí eu sumo, né? Eu sumo Você vai aparecer lá no cantinho A gente vai ver Lá no cantinho E ela que me prepara Muito legal Ficou bem animadinho É... A gente vai assim Vai e volta, vai e volta Curtimos aqui, curtimos lá e... Uma produção aí para os cartazes Então tá Vamos lá Eu... De explicar razões As razões que Os levaram a tomar uma decisão Então vou chamar de agente artificial Mas entendo aí Qualquer tipo de sistema computacional Inteligente E até mesmo não inteligente Então, bom Então, como o nosso grupo Trabalha bastante com agentes, né? Com o paradigma de agentes A gente... Nós Usamos mais esse termo aqui Ah, claro Oi Deixa se você consegue ampliar um pouquinho Ah Peraí Como é que eu posso fazer isso? Peraí em cima A tela cheia Ah, tá Bem melhor E aí Ah, tá Então vou fazer o seguinte Ah, eu tô meio dentro Tá, beleza Só um pouquinho É que tem tanta coisa Vocês sabem que é meio complicado Então, o nosso O nosso grupo de pesquisa Que chama Memento Ele Ele trabalha com agentes E mais recentemente A gente tem usado Faz uns dois anos Que a gente começou a trabalhar Com esse tema de IA Explicável E recentemente também Junto com outros professores Do departamento A gente submeteu um projeto Onde um dos temas IA Explicável Então eu gostaria até De aproveitar a oportunidade Para convidar aquelas pessoas Que têm interesse Em se juntar Ao grupo Para que Me procurem Porque é um tema recente E ainda tem bastante coisa Para fazer, né? Então eu dividi assim Inicialmente Eu vou Falar sobre a motivação Mas eu vou dar um contexto De como a gente Enxerga A IA Dentro da sociedade Então é uma visão Um pouquinho É baseada na visão Do Castelfranchi Que é um Psicólogo social Do Instituto De Ciências De Ciência Tecnologia E Ciências Cognitivas De Roma E ele é muito Influente Na área de multiagentes Então a gente se baseia Muito nos trabalhos dele Se inspira muito Nas visões dele, né? Então basicamente A explicabilidade Dentro desse contexto aqui Ela vai servir Para muitas coisas, né? Por enquanto é uma Digamos, uma sermentinha Ainda Um tanto quanto limitada Mas no final Da palestra Eu espero Que a gente consiga Assim vislumbrar Outras coisas Mais Importantes Então O futuro É híbrido Essa é a visão Com a qual a gente trabalha Então a gente vai viver Uma realidade nova Que vai misturar Real com o virtual Onde a gente vai conseguir Atuar no virtual E quem está no virtual Esses agentes Vão conseguir atuar Quando fala atuar É mudar O estado do mundo Atuação mesmo Com ações, né? Então a gente vai Estar onde não estamos A gente vai Agir onde não estamos Veremos Coisas Em locais onde nós não estamos Que logicamente São os locais virtuais, né? E alguém que não está aqui Vai conseguir estar presente E agir aqui também Então vai ser uma realidade híbrida Além disso A sociedade vai ser híbrida Ou seja Nós vamos Viver num Misto De agentes humanos Agentes artificiais Cada qual com sua inteligência Nem vou colocar aqui em questão Essa definição de inteligência E esses agentes artificiais Eles não são necessariamente Incorporados, né? No robô Eles podem estar Num software Podem estar distribuídos Em dispositivos Ubíquos, né? Colocados em ambientes Inteligentes Cidades Inteligentes Carros autônomos Próteses Próteses mentais Tipo Pen Drive Que você bota no teu cérebro Enfim Tudo isso vai Vai causar muitas mudanças Nas nossas capacidades cognitivas Porque afinal O que faz o nosso cérebro evoluir São as nossas interações, né? E a própria plasticidade dele Faz com que ele mude ao longo do tempo Isso é bem, digamos assim Acho que já é bem aceito Porque as pessoas Os neurocientistas Já observam isso No comportamento das crianças Que já nasceram Sob influência de games E computadores E dispositivos móveis, né? Então, nossas capacidades cognitivas Vão ser modificadas De alguma maneira A gente não sabe exatamente qual, né? Então, nós teremos que Representar Diferentemente O espaço O tempo As relações com os outros Os outros, né? Que vão ser Diferentes também Então, nossa mente E nossa cognição Vai ser extremamente externalizada E distribuída Então, aí que é um ponto Na nossa visão A IA Ela não é somente uma tecnologia Ela vai ser E não só IA, né? Vamos extrapolar Para qualquer forma De sistema computacional E outras tecnologias também Elas vão moldar aqui Um novo Uma nova sociedade, né? Que vai ser um sistema Uma espécie de Um grande sistema cognitivo Sócio-técnico Então, vai ser um novo mundo Com uma nova forma de sociedade E de cultura Que é o que o Castel Franck Chama de uma revolução Antônica Antropológica, né? No sentido que ela vai causar Uma revolução econômica Social e política Então, essa é uma visão Que a gente tenta passar Para os estudantes de IA Que os artefatos As coisas que a gente produz São muito importantes Porque a gente age A gente atua nesse mundo E acaba interferindo Na vida da sociedade Então, os Para que isso Se torne realidade O que está acontecendo? Os agentes artificiais Eles estão se tornando Cada vez mais autônomos Então, os humanos Aqui com os artificiais Cada vez mais vão interagir Para fazer delegação De tarefas De objetivos Cooperação Colaboração E até competição Os agentes artificiais Eles precisam, então Ter uma capacidade De antecipar comportamentos Dos outros agentes E de representar Os outros agentes Sejam eles Humanos Ou artificiais Precisam aprender Não só Conhecimentos De domínio Mas também conhecimentos Sobre como interagir Como interromper Como desistir De realizar uma tarefa E devolver Para o humano Ou para outro agente Então tem uma série De aprendizados Relativos à socialização Além disso Eles devem ser de confiança Nós delegamos Sub-objetivos Ou objetivos Ou tarefas Nossas Aqui nós confiamos É até numa competição Você vai competir Não espera um competidor Desleal Na maior parte das vezes Então esses sistemas Esses agentes artificiais Eles vão ter que Nós vamos ter que Confiar Mas não é assim Uma confiança gratuita É como quando a gente Entra num avião A gente tem uma confiança Que foi desenvolvida Ao longo do tempo Porque normalmente funciona Mas o ponto importante É que quando a gente Delega Um sub-objetivo Parte de um objetivo Maior nosso Para um agente Você está delegando O poder E ao mesmo tempo Você passa a depender Desse outro agente Então você não quer ser Dependente de coisas Ou agentes Que você não confia E para que Eles sejam Então autônomos De confiança Eles devem respeitar Alguns princípios éticos Já que a ação Desses agentes Vai afetar A vida dos indivíduos E da sociedade De uma forma geral Então Isso está muito claro Hoje Que os sistemas inteligentes Ou a inteligência artificial Não é simplesmente Uma aplicação De conceitos E teorias Da psicologia E das ciências humanas E da filosofia Na verdade Esses sistemas artificiais Que nós Estamos construindo Eles acabam Por modificar Os conceitos Da sociologia Da psicologia E etc Basta ver O tipo de relação Que a gente tem hoje Através de Facebook E WhatsApp Isso mudou a forma De a gente se comunicar E até o tamanho Dos grupos humanos Mesmo que o tipo De relação Seja talvez Mais superficial Mas mudou Porque mudou A forma Que a gente Representa As outras pessoas E isso Provavelmente Ao longo do tempo Vai provocar mudanças Nas nossas Representações mentais Nas formas Do cérebro representar E os princípios éticos Então são Digamos De grande importância Porque se os sistemas Com os quais Ou os agentes Com os quais A gente vai interagir Não estiverem fundamentados Em princípios éticos É bom A gente não sabe O que vai acontecer Daí O que vai ser Da nossa sociedade Híbrida Então o que a gente Tem notado É que Várias Instituições Governamentais Ou de classe Tipo I3E Eles têm Construído Documentos Que dão diretrizes Sobre Quais os princípios Que devem ser observados Na construção de sistemas Aqui no nosso caso particular De sistemas Inteligentes Mas pode ser Para qualquer tipo de sistema Não está limitado a isso Só porque é um tema Que está bastante Em moda Atualmente Mas são esses princípios Que vocês podem ler E eles são bem Entrelaçados Não são Categorias rígidas E dentre esses Aqui a gente Resolveu atacar De forma Mais Prominente Transparência E explicabilidade Que é o tal Da AI Explicável Explainable AI Só um minutinho Então Esse princípio É ético De transparência E explicabilidade E pode ser abordado De uma maneira Mais pragmática Por meio De Fornecimento De explicações Aos usuários Enfim Aos indivíduos Que são afetados Pelo uso De Pela tomada De decisão Por meio De sistemas Inteligentes Não só indivíduos Mas a sociedade Como um todo A gente está vendo Agora o caso Das eleições Seria interessante Ter Explicações Mais Convincentes De como funciona A contagem De votos A distribuição Centralização Por meio De explicações Que auxiliam A compreensão Dos resultados Dos algoritmos Então Algumas coisas Já são feitas Códigos Abertos Dados abertos Que estão sujeitos Ao escrutínio De Pode ser A gente pode Investigar Se funciona Ou não Funciona Se tem Algum Trupezinho Lá dentro Escondido Nós precisamos Saber Quando interagimos Com alguma Alguma entidade Artificial Que toma decisão E que vai nos afetar Sistemas Inteligentes Deveriam Ter que fazer Informes periódicos Sejam internos No caso De uma empresa Que não quer divulgar Por exemplo Algum segredo Industrial Mas Mesmo assim Seria muito interessante Para elas Regularem O funcionamento Desses sistemas Para serem capazes De analisar Avaliar os resultados Produzidos Se não estão De repente De repente Indo contra Alguma Diretriz Da própria empresa E no âmbito público Isso está muito importante Para saber Se atende Os requisitos Do Estado De direito E Outros requisitos Como por exemplo Em contratações públicas Deveriam ser observados Alguns Critérios De Ligados Aos princípios Éticos Mas tudo isso Aqui está Sendo Já está Bastante Difundido Tanto que a comunidade Europeia Lá tem uma comissão Especial De Estudo Dessas coisas Pode ser que isso Vire lei Não sei se já virou lei Nos Estados Unidos O NIST Tem bastante trabalho Que se vê o inmetro Deles Na área De Diretrizes E assim por diante Pessoal Eu não estou vendo O que está acontecendo Mas se tiver alguma coisa Me perguntem Tudo certo Tá bom E Então onde estamos Atualmente Vamos aterrissar mais Então a gente Está num momento Onde há um aumento Muito expressivo Das técnicas de IA E há Também Muitos usos Que do ponto de vista Ético Na moral Não vou discutir Mas do ponto de vista Ético São inaceitáveis Então aqui Nesse site Que o Offal AI Quem quiser Depois dá uma olhada Bota no Google Offal AI Vocês vão ter Diversos exemplos De algoritmos De modelos De aprendizado Que tentam Desvendar Coisas meio estranhas Enfim Vale a pena Dar uma olhada Uma compilação De coisas estranhas Onde estamos Dois Slide dois Então esses algoritmos Por que surgiu Também Esse movimento Para tornar IA Explicável Grande parte Desses algoritmos São de difícil Explicação Você pega uma rede neural É difícil você explicar Por que ela mapeou Por exemplo Uma entrada Por que ela Vamos supor que existe Um banco Que vai dar Concessão de crédito Baseado nas características Do indivíduo Então por que eu recebi Então eu fui classificado Como uma pessoa Para receber um empréstimo E uma pessoa Com características Mais ou menos Similares às minhas Não recebeu Então Como é que você pode A partir desse mapeamento Que uma rede neural Faz das entradas Para uma saída Tipo sim Não Ou uma categoria Como é que você pode Dar uma explicação Para a pessoa Que foi afetada Por essa decisão Tanto o carinha Que opera ali O sistema Ele também Tem um relacionamento Com o cliente Ele gostaria De 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 poder explicar melhor Muitas vezes Então Muitos dos algoritmos Que nós utilizamos São caixas pretas Ou às vezes até Nem Nem só redes neurais Mas até Alguns algoritmos Que nós Construímos Com base em heurísticas Lá tem muita coisa Que foi feita De maneira Manual E que nós não conseguimos Explicar também Então há muitos Vieses Muitas tendências Isso já foi abordado Em outras palestras Aqui Então os dados De treinamento Podem estar Desbalanceados Podem Ser discriminatórios Em relação a uma certa Parte da população Na hora que nós modelamos Um certo fenômeno Por exemplo Eu quero modelar Essa questão do empréstimo Eu posso selecionar Características Que não são Relevantes Posso selecionar Por exemplo Sei lá A cor do cabelo Para dar um exemplo Bem estranho Aqui E de repente Esse algoritmo Pode prender Uma correlação Que cor do cabelo É importante Na hora de conceder O empréstimo Então na escolha De features Ou características No próprio design Do algoritmo Pode ter algum Alguma tendência Alguns algoritmos Podem estar sujeitos A ordem De apresentação Dos exemplos Ou das instâncias De treinamento Ele pode aprender Uma coisa Fazer Uma função De mapeamento Mais tendenciosa Ou menos tendenciosa E depois Não uso Puxa Posso usar Um conjunto De dados De treinamento Aqui Que é excelente Funciona muito bem Aqui em Curitiba Aí depois Eu vou usar Esse mesmo conjunto Esse mesmo modelo Que eu aprendi aqui E vou usar Lá em Queixadá Lá no Ceará É um lugar muito bonito Por sinal Mas não vai funcionar Porque lá As características Da população São diferentes Então nós estamos Sujeitos a muitas Muitos vieses Muitas incorreções Informações incompletas Enviesadas Incertas E temos que tomar Decisões Mesmo assim Então a explicabilidade Ela visa Às vezes corrigir Ou pelo menos Tornar Os usuários E pessoas afetadas Pelas decisões Cientes Que essas condições Existem E que devem ser De alguma forma Tratadas E mais Se a gente for mais Longe É interessante saber Se esses vieses Ou se Essa Essas tendências Elas desfavorecem Quem e por quê Por exemplo Você pode ter Uma prática Discriminatória Reproduzida Por um modelo Que foi aprendido Por um algoritmo De machine learning Mas isso é intencional Ou não Não sei Mas temos que saber E temos que saber Que saber também A quem elas favorecem E o porquê Então é dentro Desses princípios De ética E de compreensão Do direito De saber De explicação É que nós Queremos atuar Então em resposta A todos esses problemas Surgiram várias iniciativas Leis De proteção de dados Diretivas de uso E desenvolvimento De sistemas fundamentados Em princípios éticos Principalmente na União Europeia Nos Estados Unidos Discussões Sobre como humanizar A tecnologia Então tem vários colóquios Que várias Mesmo no IDCAI Que é o maior congresso De IA Tem várias Vários workshops Aparecendo No tema de humanização Que é colocar o humano No centro Desses sistemas Visando a segurar Essas coisas aqui Que estão do outro lado Ou não totalmente Mas parcialmente Então fé pública Responsabilização Respeito ao direito De explicação E criação De sistemas Nos quais a gente Pode confiar Bom Então Aqui acaba a primeira parte Então esse é o contexto No qual A gente tem trabalhado E agora eu vou Entrar em mais detalhes Na parte de explicabilidade Eu vou fazer um sobrevoo Na parte de explicabilidade Das abordagens computacionais Que existem Não vou também detalhar Com muita profundidade E Vou trazer alguns conceitos Fundamentais da área Então um algoritmo Novamente Eu vou centrar aqui Em algoritmos De aprendizado de máquina Mas Esses conceitos aqui Podem se aplicar A qualquer tipo de sistema Qualquer tipo de sistema Computacional Então um algoritmo De machine learning Basicamente ele Aprende padrões A partir de dados brutos Que são aprendidos Que são apresentados Para ele É baseado em características Que descrevem O fenômeno Aqui Que você quer De alguma forma Aprender Padrões sobre o fenômeno Ou sobre o objeto E essas características Elas são selecionadas Ou de maneira automática Ou de maneira manual Mais recentemente De maneira automática E esses algoritmos Têm vários parâmetros Que têm que ser Ajustados Para que eles Mapeiem Uma Acuracidade Grande A entrada Para a saída Esperada Então o resultado De um algoritmo É um modelo Aprendido Esse modelo Então vai encapsular O conhecimento Que estava ali Naquele conjunto De dados brutos Um conhecimento Sobre Por exemplo Quando que eu devo Fornecer Empréstimo A uma pessoa Baseada nas características Que ela tem Por exemplo Cor do cabelo Renda Bairro Onde mora Valor De saldo Em conta corrente E etc Então esse modelo Aqui vai encapsular O conhecimento De vários empréstimos Anteriores Que foram feitos E que foram Bem ou mal sucedidos Então esses algoritmos Tentam minimizar O erro médio Para se aproximar Daquele histórico Anterior De empréstimos E podem Eventualmente Aprender Com relações E não necessariamente Relações De causa e efeito Então como eu Mencionei anteriormente Um algoritmo desse Ele pode aprender Uma correlação Dizendo que Se o sujeito Tiver cabelo loiro Então Dê empréstimo Para ele Mas será que isso É uma relação De causa e efeito Muito provavelmente Não Esse modelo Apreendido Então depois Ele vai ser Ele vai ser Então aplicado Em casos reais Então A maior parte Dos algoritmos De machine learning Aprendem O que está Na norma O que está Na Digamos Nas bordas Do fenômeno Normalmente São os outliers Desprezados Então a tendência Deles Como eles são Frequentistas Baseados em frequência Eles vão aprender O que está Em torno da média E ao redor Dessa média Então acontece Que em vários Casos reais Você pode Então produzir Esses modelos Que foram aprendidos Baseados em históricos Em padrões Podem produzir Saídas Que vão afetar Positivamente Ou negativamente Os usuários E cidadãos Essas pessoas Então vão querer Muitas vezes Pedir explicações Então aqui A gente coloca Um módulo adicional Aqui no nosso sistema Que seria um explainer Um explicador Que vai ser justamente Responsável Por tentar explicar Por que o modelo Aprendido Produziu aquela decisão De emprestar dinheiro Ou de dar Vaga na creche Para o sujeito Ou de não dar Por que o tal sujeito Foi beneficiado E ele não foi Enfim Então as pessoas Querem explicações Para entender Por que Que no caso dela Não funcionou Ou funcionou Então o objetivo É fornecer Aqui uma compreensão Desse explainer Uma explicação Qualitativa Do mapeamento Que se faz Do caso real Que você tem aqui Na entrada Para a saída produzida Então você vai querer Uma explicação Qualitativa Que seja compreensível Pelos humanos Um dos grandes problemas É garantir Que esse explainer Esse explicador Aqui Seja fiel Ao funcionamento Desse modelo Que foi aprendido Porque tem diferenças Pode ter diferenças Aqui dependendo Da abordagem Que você usa Você pode dar Uma explicação Que não tem nada a ver Com o funcionamento Do algoritmo Então esse aqui É um dos problemas De pesquisa Saber qual é a fidelidade Do teu explicador Em relação ao modelo Que foi aprendido Então nós lidamos aqui Com alguns conceitos básicos Que alguns deles Nem são tão novos Como a questão Da transparência Interpretabilidade São dois conceitos Meio Sobrepostos Difícil de separá-los Mas a interpretabilidade É uma coisa Que foi abordada Lá com sistemas fuzzy O pessoal já trabalhou Bastante com a questão De construir regras Que estavam mais próximas Do conhecimento Do ser humano Do especialista humano Mas Como eu entendo hoje A interpretabilidade Ela tem a ver Com o grau Que um humano Pode compreender Uma decisão Tomada por um modelo A transparência É uma propriedade Do modelo em si Então existem alguns modelos Que são mais transparentes Pela estrutura deles Se você pegar Por exemplo Um conjunto de regras Fuzzy Ou uma árvore De decisão Que pode ser expressa Com um conjunto de regras Tipo if then Elas são São formas mais transparentes Do que se você pegar Uma rede neural Com os pesos Ou se você descrever Ela sobre a forma De uma equação Com os pesos De cada Associado A cada neurônio E cada entrada De neurônio Então por si Só essas formas São mais transparentes A interpretabilidade Depende de várias coisas Todo mundo aqui Que já programou Sabe que Se eu pegar um if Then Ele é transparente Eu consigo ler Bom Aí depende Depende do Do nome Das variáveis Que você colocou Ou você tem Muitos ifs aninhados Ele começa a perder Em interpretabilidade Então não é só Pelo fato de Ser uma representação Simbólica Que é automaticamente Facilmente interpretável Então para resolver Daí esse problema De dar interpretação Principalmente para uma plateia Uma audiência leiga É que tem um explainer Que vai se preocupar Em fazer uma explicação Acessível A plateia A audiência E aqui tem Você pode atacar De diversas formas Isso né Com o processamento Da linguagem natural Com uma linguagem visual Enfim Várias técnicas Também é um outro sujeito De um outro tema De pesquisa Bastante Em voga Atualmente Passa para frente Aqui Então abordagens Logo vou acabar Já O último terço Então existem Diversos tipos De abordagens Para fazer Explicações Para dar explicações Eu aqui fiz uma Uma categorização Que é minha Eu classifiquei Em função do momento Da abrangência E da dependência Então Existem algumas formas De você Digamos Dotar o modelo Da capacidade De explicação Que é feita Antes Do Do uso Do algoritmo De aprendizado De máquina Então você pode fazer Com abordagens Estatísticas Sensibilidade Da saída Em relação A uma característica Da entrada Análise De sensibilidade Por exemplo Ou você pode fazer Pós Pós-top Você pode criar Um segundo modelo Por exemplo Você usou uma rede neural Que faz uma coisa Que você não consegue explicar Aí você usa um segundo modelo Que aproxima O funcionamento Da rede neural E que é um modelo menor Que funciona Com um conjunto De dados menor E que você consegue Explicar o resultado Esse é um modelo aproximado E tem aquelas coisas Que você não consegue Classificar Se antes Ou depois Porque ela é intrínseca Uma árvore de decisão Já é alguma coisa Que Intrinsecamente Já tem estruturas Que permitem Que você construa Depois explicações Não precisa fazer Um processamento Não precisa Incluir Novas estruturas Lá dentro Do modelo Ou do algoritmo Para conseguir Fazer explicações Só um momento Aqui que falhou Desculpem Aí abrangência Pode ser local Quando você vai dar O exemplo Você pega Por exemplo Um indivíduo Por que que eu César Não recebi o empréstimo E os vizinhos Aqui que são Parecidos Receberam Então você vai fazer Uma abordagem local Ou global Você pode tentar Explicar o funcionamento Do algoritmo De forma geral Ah, então Para o indivíduo médio Ele funciona Dessa maneira Para o indivíduo Que está mais Fora Da norma Que vai funcionar De outra maneira As abordagens Que eu tenho visto De maneira mais Frequente na literatura São as locais E a dependência Então nós temos Algoritmos Desculpe Abordagens Genósticas Que dependem Do modelo Que foi aprendido Então você tem Que incluir estruturas Por exemplo Uma rede neural Que dependem Daquele modelo Ou agnósticas Que não dependem Do modelo Que foi aprendido Um segundo modelo Normalmente Tem até uma linha aqui Esses modelos Aqui Pós-doc São agnósticos Então não depende Do modelo Do algoritmo Que você usou Como técnica original Ah, daí vem a questão Mas o que é Uma boa explicação Esse Esse autor Aqui, o Miller Em 2019 Fez uma revisão De vários Artigos De outras áreas Que trabalham Com linguagem E etc E chegou A conclusão Que Nesses papers O pessoal Lista o seguinte Uma boa explicação E é nós Como professores Até já sabemos Isso de maneira Meio Implista Nós temos Que sempre Que a gente vai explicar Nós mostramos As coisas Diferenciando Uma coisa da outra Então por que Que o modelo Decidiu por X Em vez de Y Aqui tem Um exemplo Pequeno Por que Que um robô De resgate Decidiu resgatar O sujeito A Em vez do B Deixou o B lá Centrar Nas causas principais Explicações Muito longas Podem ser confusas Tem alguns Pessoal que é Especialista Em dialética Diz que Se você começa A explicar Muito Com muitos detalhes É um insulto A plateia Que você está Supondo que eles São Não tão inteligentes Assim E que o uso De contrafactuais É um mecanismo Que frequentemente Nós humanos Usamos também Para dar explicações Para tentar entender Um fenômeno Então a gente Adiciona novos fatos A alguma coisa Para tentar entender Por exemplo Se o carro Tivesse freado Antes Então o passageiro Não teria se machucado No caso de um carro Autônomo Lá da rua Se o carro Tivesse Desviado E não tivesse Batido no muro A gente Adiciona informações E busca O que teria Acontecido Seria uma Uma resposta Para Para o problema Com um fato novo Aqui tem um exemplo Não é bem De machine learning Eu só peguei um exemplo Aqui Para tentar Mostrar de forma prática O que seria Uma explicação Então isso aqui é uma ontologia Construída num software Chamado Proteger Uma ontologia Basicamente define Um vocabulário De um domínio Assim como faz Um diagrama de classes Etc Esquema de banco de dados Mas aqui Quem trabalha com Lógica ou representações Consegue ler facilmente Talvez Os outros um pouco menos Mas eu vou traduzir aqui Rapidamente Então vocês Tem uma definição De veneno De Uma propriedade Ingerida De ingestão De alguma coisa E tem Pessoa Aqui Então veneno Equivale a Alguma coisa Que foi ingerido É tudo que foi ingerido Por algum animal E que causa a morte De algum animal Ingerida É uma propriedade Que vai de qualquer coisa Para qualquer coisa Mas enfim E que tem uma inversa Que foi ingerida Por E pessoa É uma subclasse De animal Então toda pessoa É um animal Beleza Esse aqui É o meu vocabulário De domínio Aí tem alguns fatos Então eu uso Esse Esse vocabulário Aqui Aí eu sou Um Sei lá Um policial Investigativo E colher alguns fatos Olha Tem aqui um negócio Que eu chamo de cogumelo É uma coisa Não sei exatamente O que quer É só uma coisa Tem duas pessoas João e Maria Os dois comeram Um cogumelo E nós sabemos Que esse tal De cogumelo Aqui causou A morte da Maria E causou A morte de João A pergunta é Cogumelo É um veneno Você pode me explicar Bom Isso aqui é um provador De teoremas Na verdade Ele vai fazer um raciocínio Lá interno Uma técnica simbólica De Ia E vai mostrar Uma explicação Então aqui Vejam que tem vários elementos Daquilo que eu coloquei Como uma boa explicação Tem Explicações regulares Explicações Lacônicas Que seriam aquelas Menos Aberta Mais restritas E aqui ele explica Ele vai fazer um Arrasoado Que o cogumelo Causou a morte da Maria Eu sei que pessoa É uma subclasse da animal Que foi ingerida Tem uma inversa Eu sei que Maria Ingeriu o cogumelo Que Maria é uma pessoa Portanto Eu sei que Esse cogumelo É um veneno Então veja que Essa explicação aqui Ela não está muito clara Para alguém que é leigo Para quem não está Acostumado a usar Esse software aqui Ou uma representação Inlógica Não é nada claro Se você for mostrar Isso aqui para um usuário comum Ou uma pessoa Não vai entender nada E mesmo com o cara Que está acostumado Isso aqui poderia ser Muito melhorado Só mostrando Talvez de maneira Mais concisa E com uma ordem diferente Então isso aqui É um outro problema Como construir Uma boa explicação Aqui tem uma Segunda explicação Ele usa um outro Indivíduo Que é uma explicação local O cogumelo Causou a morte do João Eu sei que pessoa É animal Isso aqui é Simplesmente a inversa Eu sei que o João Não ingeriu o cogumelo E que o João É uma pessoa Então sabendo Dessas coisas aqui Eu posso concluir Eu posso concluir Então que Cogumelo Que é Causou a morte De um animal E foi ingerida Por um animal É uma subclasse E veneno Então essa aqui É a explicação Que ele constrói Então a gente está vendo Que não é Uma explicação muito melhor Muito boa Eu podia Eu humano aqui Se eu rearranjar Essa ordem Da explicação Que já melhora muito Se eu fizesse isso aqui E seria muito melhor Se eu pudesse Fazer outras questões E se houvesse um diálogo E se João Não tivesse comido O cogumelo O cogumelo Ainda seria veneno Você ainda saberia Que o cogumelo É venenoso E da onde você Tirou essa informação Que o cogumelo Causou A morte Do João E da Maria Quem falou isso Para você Da onde veio Então de forma ideal Uma explicação Ela deveria ser Você deveria ter a capacidade De dialogar Com o sistema Adicionando novos fatos Perguntando informações Meta informações Da onde veio Quem te falou Da onde veio Esse teu conhecimento E isso aumentaria A confiança De quem usa o sistema Ou de quem é afetado Pela decisão do sistema No agente Artificial Que usa Esse mecanismo Aqui de raciocínio Marina Você tinha perguntado Alguma coisa? Não, não Só falei que Isso Aí vai ter gente Que fala Não é que morreu Pelo cogumelo Morreu Pelo Que desatis Hoje Boi Na tua piada Precisa Uma explicação Não tem gente Que fala Que não morre De covid Que morre Com covid Que vai ser Não morreu Com covid Morreu Com covid Morreu Com cogumelo Não ter cogumelo Pelo cogumelo Ah, entendi Aqui tem um Outro exemplo Já vou acabar Pessoal Acho que falei demais Já Tacla parou De compartilhar Você vai voltar? Vou sim Tá Peraí A apresentação É que Voltou? Voltou Para vocês Aqui tem um Trabalho Da literatura Aqui Ah, tá aqui Do Ribeiro 2016 É uma abordagem Bem conhecida Que é um Explicador Local Agnóstico E a posteriori Então ele dá Explicações Independente do modelo Aprendido Da técnica Que você usou Do modelo Que foi aprendido Para exemplos Locais Então imagina Uma aplicação Médica Aqui Onde você tem Um modelo Aqui Uma rede neural Aí você fornecer Algumas características De um paciente Que tem coriza Ele tem tal peso Tá com dor de cabeça Não tá fatigado E tem tal idade E o Vamos supor que Uma rede neural Ela diz Esse cara aí Tem resfriado Ou gripe Gripe Um explainer Aqui De acordo Com a abordagem Do Ribeiro Ele vai Identificar Quais são As características Né Mas pegando Esse Esse sujeito Que são mais Relevantes Para que a rede Neural Tenha dado Essa classificação De resfriado Então no caso As características Em verde São as mais Que influenciaram Positivamente Que é a coriza Acho que é coriza Esnize E dor de cabeça E em vermelho É o que Não afetou Ou afetou Negativamente Não influencia No diagnóstico E a partir daí O humano No caso o médico Pode tomar uma decisão Com mais segurança Com mais confiança Então Detalhando um pouquinho Mais aqui Esse aqui é um outro Trabalho deles Em cima de Imagens Então você tem aqui Uma imagem Original E você quer entender Por que Que um algoritmo Classifica esse Sapinho Ou essa Rã Vamos supor Que ele tem Está executando Uma tarefa De classificação Ele tem que Pegar uma imagem E classificar entre Rã Sei lá Rã Balão Mesa Sinuca E outras coisas Então Então você pega A imagem original Aí com uma Aqui um tratamento Da imagem Ele identifica Alguns componentes Principais Com uma técnica Chamada de Superpixels Aqui né Aqui pegou a barriguinha Pegou os olhinhos Então Características Interpretáveis Aí ele perturba Ele vai gerar Indivíduos Dados perturbados Ou instâncias Perturbadas Em redor Desse exemplo Particular Como é que ele vai Perturbar Ele vai suprimir Pode ser assim Ele pode suprimir Algumas áreas Que são características Ali Então por exemplo Aqui ele Só deixou praticamente O rosto Aqui ele suprimiu Quase tudo Na segunda E aqui Deixou bastante coisa Na última Então ele vai gerar Um novo conjunto De dados Ou instâncias Perturbadas Ele classifica No modelo Usando o modelo original Então esse modelo original Ainda consegue classificar Com uma Precisão bastante grande Aqui com 85% Esse cara aqui É um marrã Aqui logicamente Ele não consegue E aqui Mais ou menos É estranho Porque ele Não perdeu muito Talvez eu tenha Invertido Bom Então a partir Desse novo conjunto De instâncias Ele pegou o sapinho Aí bagunçou o sapinho De várias maneiras Então ele pegou o sapinho Com essa cruzinha aqui Aí bagunçou De diversas maneiras Gerou um novo conjunto De dados Em torno do sapinho Que é a localidade E agora Ele usa uma outra Técnica de classificação Por exemplo Uma árvore de decisão Que é um separador Aqui linear Vai construir Uma linha Que separa Os exemplos Positivos Ao redor do sapo Dos negativos Então Aí que está A grande sacada Você tem Uma rede neural Que consegue Construir Um classificador Que é uma função Extremamente complexa Ela consegue Separar As bolinhas Que são Os não sapos Das cruzinhas Que são os sapos Mas ela é Muito complexa E portanto Difícil de explicar Esse comportamento Aqui Aí o que essas técnicas Fazem? Não, mas eu quero saber Por que ela classificou Esse carinha aqui Como sabe Então gera alguns Vizinhos aqui E usa um modelo Mais simples Uma árvore de decisão Um outro tipo De separador De classificador Linear Que vai aprender Só uma reta Que consegue Separar bem Logicamente Esse modelo linear Não pode ser aplicado Para todo mundo Para que ele ia classificar Um monte de coisa errada Todo mundo aqui Que é positivo Seria classificado Erradamente E aí Você consegue dar Explicações Para esse sapo Para esse caso Particular Por isso que é uma Explicação local Então vejam Esse sapinho aqui Na predição Original Ele foi classificado Na categoria Han Com 54% De probabilidade Ou certeza 7% Como mesa de bilhar E 5% Como se eu Num balão Esse lime Ele dá As seguintes explicações As explicações Aqui são visuais Então Por que que ele classificou Por que que a rede Neural Classificou como Han Por causa Dessa parte Aqui da imagem Dessa Dessa região Aqui É uma explicação Visual Por que que ele classificou Isso aqui como mesa de bilhar Porque tem aqui Isso aqui Isso aqui sou eu Que estou falando Porque a explicação Não dá Explicação textual Provavelmente Porque aqui Parece uma bola Vermelha Sei lá Aqui talvez tenha Confundido com o fundo O pano verde E etc Mas é uma probabilidade Baixa Mas seria a explicação E aqui com o balão Porque parece Aqui um negócio Um objeto Que tende a ser esférico Então é uma explicação Puramente visual Tá Então tá Com isso eu queria mostrar Para vocês A explicação é local Em torno de um exemplo Por que que Aquele modelo Classificou Daquela forma Pode ser uma linguagem visual O formato depende Do problema Que você tem em mãos E da audiência Ou pode ser uma explicação textual Então tem vários problemas Em aberto Tá Caminhando agora Para o final Tá Porque nós Agora Vou dar um salto Agora vou começar A fazer propaganda Do nosso grupo É o nosso grupo Aqui atualmente Está composto Por essas pessoas Aqui Tem uma Pós-doc Que é a Mariela Tem vários ex-alunos Nossos Jasinski Do PSI O SATO De computação Bill Do PSI Também O Hélio Não Hélio era da UEM Luan IC Tem mais O Baqueta Que é nosso professor Substituto Agora já não é mais Tem o professor Gustavo Que também ajuda Aqui no nosso grupo E os alunos Do Gustavo E esperamos Trabalhar aqui Mais fortemente Com a professora Miriam Com o professor Fábio também E outras pessoas Que se interessam Tem bastante coisa Para fazer Mas o que Nós estamos fazendo Nós trabalhamos Com agentes Artificiais Argumentativos Dotando A gente coloca Dentro desses agentes Mecanismos Diversos Intrínsecos Então são simbólicos Raciocínio tipo simbólico Que permitem Explicar Como é que eles Escolhem Os objetivos Vamos pegar um exemplo Aqui Naquele caso Do resgate Imagina que você tem Um robozinho Que tem que resgatar Pessoas Em caso de acidentes Tipo catástrofes Civis Inundações E ele tem que escolher Às vezes Entre salvar uma pessoa Ou outra E você Depois humanos Tem que perguntar Para ele Por que você salvou Tal carinha E deixou Outro carinha lá O cara era teu amigo O cara pagou mais Qual foi o motivo Isso é muito importante Vai aumentar a confiança No uso desse tipo De sistema Nós também Trabalhamos No mecanismo De interação Onde um agente Persuade Aqui é persuasão O outro Para ajudá-lo Ou para fazer um negócio A gente trabalha mais Na parte de cooperação E colaboração Em mecanismo De reputação Para um agente Poder delegar Alguma coisa Para o outro Aí tem outras coisas Que estão um pouquinho Mais distantes Mas a gente Explicitando Como é que funcionam Esses mecanismos Fica mais fácil De explicar depois Quando que um agente Esquece Mecanismos De esquecimento E de Revisão De crenças Por que um agente Passou a acreditar Em alguma coisa E deixou de acreditar Em outra Tudo isso é baseado Em raciocínio Argumentativo Então um agente Estabelece argumentos Favoráveis e contrários A uma proposição E trabalha Com aquelas Proposições Que não se Conflitam Entre si Então a gente Gostaria De trabalhar Com explicações Causais Diretas Por que que escolher Um objetivo E não o outro Agentes com Capacidades de explicação Contrafatual Como eu já Comentei agora há pouco Por que que você Você teria perseguido Tal objetivo Se tal fato Tivesse acontecido Você teria salvo Aquela pessoa Se fosse uma criança Né Aqui é um exemplo De um trabalho Recente nosso Que foi feito Por Pelo É o trabalho De mestrado Do Henrique Jasinski Com Comigo E com a Mariel Então por exemplo Aqui Imagine É uma situação Que nós Estamos confrontados Frequentemente Imagina Que você tem Uma série De objetivos E você está Em conflito Você não consegue Executar todos Porque um objetivo Vai fazer com que Você desfaça o outro Ou você simplesmente Não tem recursos Para persegui-los Ao mesmo tempo Então nós montamos Um grafo De De ataques Entre É Objetivos Tem um monte De detalhes Que eu vou pular aqui E a partir daí A partir desse grafo De ataques Que seria um grafo Argumentativo Nós conseguimos Estabelecer um conjunto De objetivos Que são livres De conflito E nós conseguimos Explicar O porquê Nós estamos Perseguindo Esse conjunto De objetivos E não o outro Aí entram também Questões Que a gente não resolveu E que são preferências Bom Direções futuras Agora para acabar mesmo O que a gente quer Combinar E a simbólica Com técnicas De aprendizado Não simbólicas Então por isso Que eu estou convidando A Miriam E outros colegas Que trabalham Com técnicas Não simbólicas O Fábio Que está no meio do caminho Trabalha com os dois tipos Outras pessoas Talvez eu esteja Omitindo o nome Mas a nossa ideia É conjugar E chegar em Uma coisa Que seria isso aqui Finalmente Chegar no O espelho Do invisível Que é o que o Castelo Frank Chama Digamos Vislumbra Como futuro Da aplicação De todos esses sistemas De IA Quando com o uso De todas essas técnicas Tecnologias E tal A gente consiga Observar E compreender Fenômenos Que hoje são Invisíveis Aos nossos olhos Então quando nós Conseguirmos Nos olhar nesse espelho E olhar o que é invisível E identificar Por exemplo De maneira muito concreta Por exemplo Quem está Vamos aterrissar aqui Quem está usando Nossas informações Para que Então para quem Nós estamos trabalhando E quando a gente conseguir Então Identificar esses fenômenos E quem detém o poder Sobre essa informação Certamente Nós estaremos Caminhando Para uma sociedade Fundamentar Em princípios Mais éticos Ao menos a gente vai Saber Para onde a gente tem Era isso Acabei Obrigada Demorei pra caramba Parabéns Explicação né Mas aí Eu me contradisse Porque a explicação Tem que ser concisa É mesmo É mesmo Eu não estou de público Que não sabe nada Deixa parado Que a maioria Se não todos Os períodos Terminam sempre Nessas reflexões Sobre né Para onde que vamos Como Agir de forma ética Como Trazer a ética Para Esses avanços Da computação Robôs Basicamente todos né Teve Um pouco disso No Caminho Bom A outra Apareceu Deixa aberto A pergunta Eu tenho uma pergunta Por favor Então Tá claro Você falou Primeiro Parabéns Pela apresentação Eu gostaria de colaborar Não sei se eu consigo Mas Você falou Sobre umas questões Assim que Tem um conceito Que eu acho muito interessante Que está relacionado Você falou Sobre a questão do avião Que O avião É seguro E Tem um conceito Que eu não sei se você conhece Que é um conceito De pele em jogo Então Por que que o avião cai pouco Em parte É porque Geralmente Quando o avião cai O piloto morre também É a mesma coisa Para carro Agora Por exemplo Estou pensando Em um carro autônomo Não sei O carro Atropela alguém Ou pior Eu estou dentro Do carro autônomo E eu morro Quem leva a culpa Então Você tem uma relação Entre a explicabilidade E a atribuição de culpa A alguém Por exemplo Vê lá no caso Lá no Esse foi o carro do Google Que atropelou Lá nos Estados Unidos Mas Será que dá para A culpar o programador Será que A gente vai chegar Num ponto Um dia Que a gente só vai Permitir um carro autônomo Se caso Ele atropele alguém Para a gente poder olhar Lá e ver A culpa é do programador Que esqueceu Esse caso aqui Boa pergunta A responsabilização Esse é um caso Que mesmo em acidente aéreo Sempre é o culpado É o piloto Porque daí não precisa pagar Como é que é O seguro Tem questões de Pois é Essa é uma questão Que foge Da 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 explicabilidade A gente até pode chegar Em alguma conclusão Que o Que o Programador Usou um Deita sete Errado Ou você pode Ter usado Uma técnica Errada Errada Mal adaptada Mas no final Das contas É uma disputa De poder E eu acho Que Eu não sei Eu não tenho Uma resposta Precisa Para isso Vai Normalmente Vai pagar Quem for Normalmente É o Elo mais fraco Pode ser Eu acho Que vai ser Vou dar uma Respostinha Vou dar uma Resposta Na comunidade Europeia Há legislação Desde o início De 80 Sobre Privacidade De dados E essa Legislação Vai ser Atualizando Depois Da Data Protection A sugestão É bem Simples Quem tem Que ter A pele Lá no meio Chama-se Empresa Você caracteriza Basicamente Isso é uma Sugestão Quem quiser Depois eu passo O link Ali Que são as Sugestões Do pessoal Da área Legal De Que coloca Claramente Isso Coisas Que não Podem Ser Utilizadas Nem Admitidas Primeiro Você não Pode admitir A resposta Fácil De Ah Mas os Humanos Matam Mais Você não Pode colocar Uma outra Opção Que é Ah O ser humano Apertou Botão Porque tem Uma outra Questão Que é a Seguinte Tipicamente Em situação De tomar Decisão O ser humano Está coagido A agir De acordo Com a Sugestão Da máquina Por N Inferências Sociais Prévias A Esse Momento Tá Então Isso Tudo Faz parte Da Tem Um par de Anos Já De 2018 As sugestões Do board Especial Lá Do pessoal Que é De nossa Área De AI Legal Então Quem quiser Depois Eu posso Passar O link Para Você Tem mais Coisa Ainda Do mesmo Jeito Relacionado Com Engenharia Civil Construções Etc Exatamente O engenheiro Que assinou O projeto Do prédio Ou O programador Que fez O carrinho Sozinho Fez a máquina De ar Para baixo Eles podem Não estar Vivos Quando acontece O acidente Mas a empresa Que Detém Aquela patente Ou usa Aquele equipamento Ela é Responsável Por aquilo Tudo A empresa Que tem Que ser Responsabilizada Esse é O caminho Tem aqui O nome Posso colocar Um instantinho Enquanto você Coloca Gustavo Eu coloquei Também É uma palestra Na verdade É uma palestra Não É uma entrevista Com um Cientista Canadense Da engenharia De software Greg Wilson Ele fala Que lá no Canadá Para você ser Uma cabeleireira Ou um cabeleireiro Você precisa Ter um registro Tem todo um processo De registro Mas para ser Engenheiro De software Não Há um outro problema Que está por trás Disso aqui É o seguinte Na verdade Esse processo De você Entre aspas Qualquer um Poder ser Tem uma coisa Por trás Que é a ideia De você Distribuir A responsabilidade Para entidades Mais fracas Onde essas Entidades mais fracas Se quer Tem um contrato Ligando diretamente A empresa Com o Artefato Então O que comentei agora Está onde Aqui Está ali Esses dois aqui Estender para a empresa Por quê? Porque você não pode Fazer como no caso Por exemplo Aqui em Minas A tragédia Era de Brumadinho E você ter Uma situação Onde somente O grupo de pessoas Que assinou Seja Responsabilizado Aquilo Tem que contar Como qualquer outra coisa É produto Esteja viva Ou não A pessoa Ela pode ser Incluída Como parte Mas Como parte Adicional Não como parte Principal E o grande poder É construído Para esse tipo De decisão A partir Dessa primeira Condição Aqui Garantir condições Para que o poder Para o poder Decisão Humano A objetividade É um fascínio Onde temos que lembrar Que a objetividade É apenas Estarmos de acordo Em um grupo De humanos Finitos Hoje Não existe A figura legal Da objetividade Como verdade Ou qualquer coisa Que o valha E por isso Na parte legal A discussão Sempre se dá A partir de argumentação Não a partir De estruturas Que a gente usa Para discutir Que são mais morais Às vezes do que éticas Né Não tem mais coisa ali Mas é uma grande trampa Que a gente enfrenta E porque tudo isso Simples Nós Não temos disponibilizadas As decisões Esse é o verdadeiro problema Qual é a motivação Da empresa A motivação da empresa Não é ajudar É ganhar dinheiro Por isso Se o Estado É responsabilizado Uma empresa Deve ser responsabilizada Ponto Isso não tem muita discussão No âmbito legal Digamos Internacional O problema É conseguir Colocar isso Na legislação Como a Europa Fez Aí depois vem Os programadores Era do Isso aqui É parte do Explanador AI Tá É o robô Mas você não vai ter A motivação De quem mandou fazer Por exemplo O que acontece Se Sei lá O pessoal decide Usar moedas digitais E o sistema E o sistema cai Justo quando eu vou Para o hospital Ser atendido Eu vou ser atendido Na minha cabeça Ou xixi na minha cabeça Para fazer xixi Pessoal Eu tenho que fazer xixi Daqui a pouco Vai lá Vai lá Conversar Você abre Sua empresa De psicólogo Para Você tira Depois do filme Fazendo favor Você tira Esse pedacinho Do filme Fazendo favor Aí tem uma explicação Ótima Por que a ausência Do apresentador Nesse momento Explém Não É uma explicação Que em loja É bem simples De se explicar O problema É que vem a outra opção Que é a seguinte Por exemplo Ah Ele se sentiu incomodado Com alguém na plateia Que também cabe Mas você sabe Que esse problema Do carro autônomo Que o Adolfo falou Foi um carro da Uber E estão processando Na verdade Tinha uma motorista Que estava acompanhando Cujo papel Era evitar O acidente Basicamente Então estão processando Essa mulher Não é nem a empresa Mas é a mulher Que estava lá Só vou comentar um detalhe Isso aí é um artifício Muito comum Usar nos Estados Unidos Que é o seguinte É muito velho isso Tá legal Isso aí está escrito Já em 1700 E tal Quando você faz Argumentação Que é assim Você coloca O chamado Sabe o João Bobo Sempre coloque Uma estrutura João Bobo Perto da Aranja Laranja É Vou colocar lá O Gustavo Bobo Do lado Aí é o seguinte Sempre vai espirrar Primeiro No que está próximo E pronto Esse é um princípio Gente Isso não é nada novo As variações disso São diversas Vou dar um exemplo Eu uso uma máquina lá Que é pra Sei lá Numa batalha Num lugar que é proibido Pelas Nações Unidas Usar uma arma Simplesmente posso falar Que aquela arma Estava lá E basta que eu tenha Tropeçado nela Você cria estruturas Com a esquerda Porque qualquer coisa Que você coloque Você sempre poder Aumentar a argumentação Para entrar em contradição Isso aí é Então a questão Aí é bem simples Faz responsável A empresa E faz responsável Tá gravando Tá gravando Tá gravando Não, não, não Antes que eu esqueça Tio Google Só pra avisar de novo Hoje é a segunda vez Sabe Eu gostaria que você passasse Todas as nossas gravações Para o Comitê de Direitos Humanos Nações Unidas Tá bom? Obrigado Isso não vai poder ser editado Porque não importa Que retirem É só verificar A traçabilidade Só pra avisar Google sempre está gravando Independente se você Está apertando o botão Ou não Aqui no caso É a Marina mesmo Que está gravando Não, não Tudo bem Isso aí faz parte Da discussão justamente São projetos de negócios Que estamos discutindo E a explicabilidade Entra no papel Que as bulas Chegaram no século passado Simplesmente é a bula Pessoal Mais alguém Quer fazer alguma pergunta? Mira Você está Com o microfone aberto Para quem quer falar Com a boca Eu queria fazer Duas perguntas Na Tacla A explicabilidade Não pode ser mais difícil Do que a própria solução Do problema E aí a gente Não conseguir O objetivo Talvez Eu acho Que muitas vezes Mais difícil Do que a própria solução E aí? Eu acho Que a Tacla Está dizendo Que caiu a rede dele Ah, eu pensei Que ele não tinha voltado Do banheiro Pode começar Com uma resposta inicial Há uma coisa Bem interessante Nisso Que é o seguinte Nós sabemos Que muitas soluções Chegaram antes Pela pragmática Para depois Ter uma teoria A respeito Na verdade A explicabilidade Pode servir Como uma ferramenta Para levar você A criação coletiva De hipóteses A respeito É um caminho Para você fazer Prospecção Para auxiliar você Fazer um raciocínio Não assumir Como verdade César Você estava comentando Aqui A questão Foi super Pergunta de novo Ali Eu dei uma resposta Para a Miriam Meio curtinha Mas é Prefiro que seja você Você escutou a Tacla? Não Caiu a minha conexão Da rede Estou no celular São dois Uma pergunta E um meio comentário Pergunta A primeira é A explicação Não pode ser Mais difícil Do que a própria Solução do problema? Eu acho que pode sim Porque Não só mais difícil Mas também Pode ser Não Pode não corresponder Ao que foi implementado Por exemplo Naquele live Você pode gerar Uma vizinhança De forma sintética Que Não tem Correspondência Com o mundo real Por ser totalmente artificial Você vai fazendo Mudanças aleatórias Por exemplo Na imagem Mas agora Mais difícil Não sei Porque Você vai trabalhar Com um conjunto De dados Menor Então você vai conseguir Rodar com Um algoritmo Que faz Classificação Separação linear Talvez a parte De geração Da explicação Seja uma coisa Bem complicada Você vai ter que lançar A mão de Linguagem natural Levando em conta A audiência Quem vai servir Aí eu acho Que tem Uma coisa Bem Problemática E naquela história De como é que você vai fazer Uma explicação Concisa Quando a gente faz Uma explicação Concisa Na verdade A gente está fazendo Um monte de suposições Sobre O teu interlocutor Eu suponho Que ele sabe Um monte de coisas Por isso que eu consigo Abbreviar A minha explicação Mas como é que a máquina Para ela fazer isso Ela tem que ter um monte De conhecimento De senso comum Representado Que não é trivial Eu me preocupo mais Mais com essa parte Do que com a Uma parte de Digamos Mimetização Do modelo Que foi aprendido E a segunda É como que entra O aspecto De incerteza Dentro da Explicabilidade Como é que os sistemas Que trabalham Em a explicável Lidam com a incerteza Não vi Ainda não Não tive tempo De estudar Esses trabalhos Eu sabia que eles medem Basicamente A fidelidade Do Por exemplo Nessa explicação local Do modelo Do segundo modelo Em relação ao modelo original Então Partindo do Do pressuposto Que o modelo original É o baseline Mas com a incerteza Não sei Então já está aí Um Para a gente trabalhar Junto Exatamente Não Aquela Aquela tua ideia De 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 fuzzy Não sei Dá para a gente Brincar com Essas coisas Mas eu também não sei Me identificar Ainda é tudo muito novo Para a gente Mas então Muito obrigada Pela palestra Foi excelente Muito obrigada As perguntas Pela palestra Mas se alguém Quer fazer alguma pergunta Os alunos Salir Não Tá Me sento aí Também convidada Para trabalhar O grafo Dentro A gente trabalha Bastante Com Semântica Associada Ataques De argumentos Tudo é representado Por grafos Pois é Lembra que a gente Conversou Uma vez Eu fico pensando Até na parte Mais filosófica Ainda Que às vezes A gente Humano Não consegue Muito explicar As explicações Que a gente dá Não Pense Tem A dificuldade De Vem cá Aqui o André Tá falando Não sei o que Vem cá Aqui o André Tá sugerindo A leitura De livro Vem cá Fala você O livro The Righteous Mind Como é que anda? The Righteous Mind Agora vou Vou escrever No chat É um livro Interessante Sobre Psicologia As coisas cognitivas E como que funciona Nossa mente Justamente em relação A questões éticas E morais E tá relacionado Com como é que a gente Explica as coisas Uma das coisas Que tem lá Nesse livro Tem a ver com A gente age Mais ou menos De forma Intuitiva E só depois A gente tenta explicar O que é que a gente fez Isso aí Eles naveiam O nosso lado Racional Ele não é o chefe Ele é O servo Do nosso lado Emotivo Ele é o portavoz Isso sim Nós somos muito bons Para justificar A posteriori A gente faz Depois Agora já fiz a cagada Tem que Tem que arranjar Uma explicação É isso Quando o robô Vai ter que fazer o contrário Ele vai ter que Ter os argumentos Para decidir Explicar para a gente Que a gente faz o contrário Como que é Vou escrever aqui A gente vai usar Sempre a máxima Faça o que eu digo Não faça o que eu faço Vamos escrever aqui No chat O nome do livro O André Deu para a sogra dele De presente O livro Foi mandado da Espanha Para ser um espanhol Da Espanha Porque não tinha na Argentina Não achava na Argentina Comprou Espanha para mandar Para a Argentina O autor é o A versão em Mas e ali Você tinha achado No PDF Não foi? Sim Está em PDF Para baixar Se não me engano Não sei se é muito oficial Ah, então talvez assim Também eu Porta a gravação Não sei se é legal Baixar no PDF Então Mas eu tenho o e-book Apaga, apaga É, mas enfim Tem um campo bem vasto De atuação Mas a gente está trabalhando Bastante nessa Nessa direção de autonomia De agentes Então E vai ter É, tipo Porque isso Convencer o humano Deve ser difícil A gente mesmo Não tem muito argumento Ou não convence Mas de repente Tem todo um lado Que é Uma explicação Que dê um robô Para outro, né Eles Talvez se entendam Tipo assim Aí o robô Se dá por Por explicado Não tem argumentação Para o outro robô A Mariela A Mariela Que é Está fazendo Pós-doc ali Com a gente Ela trabalha bem Nesse 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 assunto Que é Persuasão Mas a gente trabalha Com persuasão Que pode ser baseada Em ameaças Pode ameaçar Um outro agente Se você não fizer isso Vai acontecer alguma coisa Com você Pode ser por recompensa Como a gente faz Com o filho, né Se você Se você Lavar louça Você vai ganhar Alguma coisa Ou pode ser por O que eu falei Ameaça Recompensa E Está faltando um Fugiu Tem mais um Só que A gente Como eu falei A gente se baseia Nos trabalhos Do Castelfranque E Ele trabalha bastante Com o raciocínio Prático Que é o raciocínio Orientado a ações E portanto A objetivos E uma coisa Muito difícil É você saber O que o outro Qual que é a intenção Do outro Quando você vai interagir Porque eu posso Você só pode Por exemplo Ameaçar Ou tentar Persuadir alguém Se você oferecer Alguma coisa Interessante Em relação A um objetivo Que ela quer atingir Se você Falar pra tua filha Ah, se você Me ajudar a lavar A louça Eu te dou Uma touca azul Mas ela tem o objetivo De ter uma touca azul Não, ela já tem Não vai servir pra nada É uma ameaça Uma recompensa vazia A gente tem Trabalhado com isso Também com sistemas Argumentativos Entendi, legal Então, pessoal Mais alguém Quer fazer uma pergunta? Alunos Ainda temos Alunos Se não se animam A abrir o microfone Pode escrever no chat Não? Legal ser os estudantes Fazerem perguntas É Façam perguntas pra gente Enquanto isso Só Eu escrevi lá no chat Antes de mais Só pra Obrigado pelo Agradecimento inicial Mas Uma correção Não foram 13 Esse ano Esse ano Começou na metade do ano Na verdade Foi meio junho E foram Esse oitavo Desse ano Nossa É sensacional Eu esqueci de falar Parabéns De verdade Isso aqui Seria impensado Um sonho De longa Longa data Que a Marina Tá tornando realidade Muito difícil Ter alguém Com essa visão E essa persistência Que Putz Sem comentários Marina De verdade Isso É Entre todos Se vocês não participasse Não teria petisco É Todos É Marina Aquela 1% de inspiração E 99% de transpiração Você tem transpirado Bastante Pra fazer Junto com algumas pessoas E insistindo mesmo Nas condições adversas Que nós temos A aproximação Com os alunos Acho que é mais importante Até que o nosso papo Lógico Parabéns É O projeto Eu De extensão Mandei Voltou Pra fazer umas correções E agora Mandei de novo Tô com a esperança De antes de acabar o ano Não sei Aliás Da classe Você já viu Acho que você já passou Pra frente Foi pra você Voltou Aí eu fiz umas correções E aí Foi de novo Eu estou na torcida E ainda esse ano Posso ter A gente tenha Oficial Com o projeto De extensão Antes de chegar As 14 horas Professor É Antes de chegar As 14 horas De aula É Pois é Pois é Quero ver E Eu Espero que quando voltem No presencial A gente mantenha o tema Vamos ter que levar Coicinhas pra Não ser Enfeitar Na presencial Não vou perder E isso Vai ser genial Vai ser bacana Marina Ver vocês passeando Ali no corredor Do Daí Com os adereços De novo De novo Já teve Já teve Lembra? Teve? Quando foi Gustavo? De 2010? O ano passado Foi na Não sei se foi na terceira Na segunda Qual foi aquela Que o pessoal Estava tomando Super lindo E depois continuando Tomando E o pessoal Tomou conta E a gente Foram os estudantes Que fechavam Sempre a sala No final No ano passado Não, mas eu estou brincando Assim, faz tanto tempo Que eu nem lembro Ah, não Pessoal, eu estou comendo agora Porque se alguém Esquece de uma coisa Não sei se é por causa Do vírus Da tensão Do estresse O que é mais agora? Se é biológico O que que é? Pelo menos Eu voltei lá Um mês atrás Não existe Lá na universidade Está tudo No seu devido lugar Há um mês atrás Continua tudo igual, né? Estamos em uma matrícula, né? Adolfo Eu estou triste A minha venda morreu A minha venda deve ter morrido Quando Ah, Défra Sabe, Rondó Tem um monte de vaso lá mesmo Com as plantinhas mortas Agora teve uma época Que ia lá Parecia filme de faroeste Assim, tinha aquelas bolas De, sabe? De folhas Agora não Agora está o pessoal da limpeza lá Então assim Tirando o fato triste Que não tem ninguém Pelo menos o pessoal da limpeza E o da administração Então não está mais tão macabro Porque teve uma época Que estava macabra Assim, dava, sei lá Parece que você estava Num filme de videogame Numa cidade abandonada Gente, só um segundo Eu vou parar de gravar Vou só encerrar o evento O final Na última parte Eu vou falar para o Alexandre cortar E só deixar isso Que eu vou falar agora Dá-me por encerrado O evento dos petidos E a gente pode continuar conversando Obrigada Para a gente Para falar Para o grupo da fala Esse é o meu petido Último do ano Porque eu vou deixar Dezembro para encerrar A nota Encerrar A disciplina e tal É isso Agradeço a todo mundo Por terem participado Eu vou só parar de gravar E a gente pode ficar aqui conversando 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 Tchau, tchau.